Música É o Bruninho, o beat, bate tão estrada É sucesso, é humano Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é quando eu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Música Breathe in, leave it all behind I just wanna see the light Turn up the lights in here, baby Extra bright, I want y'all to see this Turn up the lights in here, baby You know what I need Want you to see everything Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Olha onde eu vim parar 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 Vim parar Vim parar Vim parar Vim parar Vim parar Amém. Olha onde eu vi parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é quando eu despejo que eu vou te esquecer Que para, mas nem vou que tu vai comer Olha onde eu vi parar 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 Vi parar, vi parar, vi parar, vi parar, vi parar All my life O amor que eu sigo por você Nada disso você deve considerar O teu jogo não sei louvar Mas como eu vi parar Que nem você não sabe o que eu quis me amar O amor que eu sigo por você Nada disso você deve considerar O teu jogo não sei louvar Mas como eu vi parar Que nem você não sabe o que eu quis me amar O teu jogo não sei o que eu environ Que nem você nem sei o que eu vi parar E aí Que nem você não sei o que eu estou fazendo Obrigado.